Qual leão ruge mais alto? O rubro-negro baiano ou o tricolor cearense? Fortaleza e vitória! O nosso leão tá com sede de vencer e vai ter que colocar toda a sua garra em campo amanhã, depois de renascer. A disputa é fora de casa, mas a força da torcida rubro-negra se reúne aqui. Futebol na Rede Bahia, aqui é emoção! Depois do Mengão cair pela garra do leão, o tricolor só quer ganhar mais três pontos pra continuar sua jornada ao topo da tabela. E agora chegou a vez do rubro-negro baiano, que está querendo fugir da zona do perigo e precisa ter muita raça pra enfrentar o leão do piscir em seu castelão. Amanhã, nove e meia da noite, Fortaleza e vitória! Um duelo decisivo! Futebol na Verdes Mares, aqui é emoção! Amanhã, a partir de nove e vinte da noite, o verdão de Abel Ferreira vai em busca da vitória fora de casa pra assumir a conta do Brasileirão, Botafogo e Palmeiras, aqui na Globo. Amanhã, o Glorioso conta com a força da torcida pra buscar a quarta vitória consecutiva no Brasileirão. E não é qualquer disputa, é confronto direto com o adversário que está na cola pela liderança do campeonato, Botafogo e Palmeiras! Amanhã, a partir de nove e vinte da noite, chegou a hora de provar que para o Botafogo só um lugar importa, é o topo. Futebol na Globo, aqui é emoção! Eles estão brigando no topo da tabela, e agora vão travar uma batalha pela liderança do Brasileirão. Não existe no mundo outro campeonato assim. O Glorioso joga em casa, e só depende dele pra se manter na frente. Já o verdão vai com tudo pra avançar sozinho na ponta. Amanhã, a partir de nove e vinte da noite, Botafogo e Palmeiras. É emoção! É confronto direto pela liderança do Brasileirão, na Globo. Amanhã é dia de confronto direto pela liderança do Brasileirão. O líder Botafogo recebe o vice-líder Palmeiras, no Newton Santos, e quem vencer termina a rodada em primeiro lugar. O alvinegro tem os retornos do zagueiro Bastos e do atacante Tiquinho Soares, que cumpriram suspensão na última rodada. Pelo lado paulista, Richard Rils ainda é desfalque, depois do vice-campeonato da Copa América com a Colômbia. Há expectativa pela estreia de reforços, contratados pelas duas equipes nessa janela de transferências. O Botafogo já tem Alan e Igor Jesus à disposição. O Palmeiras trouxe Felipe Anderson, Agustin Giai e Maurício. Muitas atrações e muita coisa em jogo. Botafogo e Palmeiras é amanhã às nove e meia da noite, depois da novela Renascer. Futebol na Globo, aqui é emoção. Oferecimento do Flex Uno, age em minutos, contra dor de cabeça e enxaqueca. Itaú, o seu banco seguro. Nova Fiat Titano, com cinco anos de garantia. Amazon Prime Day, seis dias de ofertas para você. Aproveite! Brahma, brahmosidade, acrimosidade que só Brahma tem. Vivo 5G, velocidade e cobertura nos quatro cantos do país. Bete Nacional, sentiu o placar? Profetize na Bete do Brasil. E Natura, sair cheiroso é um golaço. Vivo 5G, velocidade e cobertura nos quatro cantos do país. Vivo 5G, Twitter e cobertura. Bete Nacional, sentiu o território da Geiya kingdom puro.